Mano, qual a chance de cair isso? Peraí, peraí, peraí. Qual era a porra da chance de cair? Tava muito alto, não faz sentido isso. Tava muito alto essa chance. Como é que eu edito essa merda? Eu vou fazer, mas tipo, quanto que tava isso, barba? Vinte mano, tem que ser cinco. Foda-se, tirar a barba é muito sacanagem. Tá, vamo lá. Mano, porque ela tava mó... Foda-se, deixa eu tirar isso daqui. Mano, é difícil tirar sem espelho. Caralho, não consigo... Deixa eu começar por aqui que é mais fácil. Eu tenho que fazer a barba invertida. Nossa, isso tá muito estranho, mano. Caralho, eu... Nossa, isso tá muito estranho. E aí E aí E aí E aí Nossa, mano Eu preciso, tá Enfim, eu tirei o grosso já, eu só preciso, mano Deixa eu Deixa eu só ir no banheiro Tirar o resto e bater essa parada aqui Nossa Puta que pariu, velho